Música Ai, tem alguém batendo na porta Correio! Ai, meu Deus! Será que chegou? Ai Chegou! E ai, John John? Vamos abrir? E ai, galera? Chegou Que a gente estava esperando Eu não tenho certeza ainda qual foi o pedido Que chegou Tem outros também Do estúdio e tal Vamos abrir agora Para ver o que chegou aqui para a gente Passei um álcool em gel, galera Antes, em toda a embalagem Certo? Quando cheguei E para higienizar, né? Que eu não sei o que aconteceu no caminho E agora vamos Abrir Uhul! Abre, 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 abre Música O que chegou, mamãe? Eu quero também É ele mesmo Ah, galerinha! Vocês não vão acreditar O nosso bebê chegou E sabe o que vai ser? Uma coisa maravilhosa Que vai agregar Os nossos vídeos no canal Isso mesmo, galerinha Para fazer um vídeo Muito legal para vocês gostarem Vocês vão amar Ai, que lindo Que lindo! Chegou, galera Vamos conferir com a gente Galera O que chegou aqui Vamos lá? Vamos Essa Ó Aqui É o drone Sim, galerinha Para quem não sabe Esse aqui É o nosso Mais novo Mascote da casa O drone A gente ainda não deu Um nome para ele Se vocês tiverem sugestão Pode dar aí nos comentários Tá bom? O nosso drone É a nossa câmera voadora Vamos fazer agora Imagens aéreas Música 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 O drone achou As paletas Um pouco frágil Isso aí é o que, amor? Uma vergonha Música As sobressalentes, ó Se acontecer alguma coisa, galera Compramos com algumas coisas A mais Extras Compramos com algumas coisas extras Aqui, no caso, são hélices Porque ficamos com medo de se quebrar, né? A gente ficar sem chegar E demora um pouco, né, galera? Para chegar Pronto, quanto tempo, amor? Que demorou? Dois meses? Dois meses Dois meses, galerinha Veio da China Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Para vocês acessarem Se vocês quiserem comprar algum produto Pelo AliExpress E vocês vão ter desconto Com o meu cupom, tá bom? As chavinhas Veio a chavinha Com materialzinho Aqui é do joystick, eu acho Esse aqui é do joystick, ó Ah, esse é o joystick Para o controle, né? Ah, é Aqui é o joystick do controle Aqui é o cabo carregador Aqui é o cabo carregador Galera, a gente preferiu também Pagar um pouco a mais E comprar com esta bolsa Porque é uma forma mais segura Compramos bateria extra Compramos baterias Compramos três baterias extras É possível Sério? Ó, galerinha Já descobrimos Algo Que a gente não curtiu Porque nós compramos O conjunto completo Do drone Com a bolsa Nós compramos Hélices a parte Poxa E mais E mais Pedimos três baterias extras Tanto é que A gente pagou O valor mais caro Do drone Por causa das baterias E as baterias Não vieram É, eu tenho que reclamar O mesmo valor Então, galerinha Passamos por um Probleminha aqui, né? Que as baterias Não vieram Nós vamos mandar um e-mail Lá para o Para o vendedor Do AliExpress Para poder informar ele Que as baterias Não vieram Porque a gente pagou a mais E deixando de lado isso Vamos agora montar Onde a gente está colocando Aqui os joysticks Do controle São quantas pilhas, amor? São quatro pilhas São Pois, galerinha Nós vamos fazer um vídeo Mostrando o nosso primeiro voo Vamos sobrevoar Algum lugar daqui de Ilhéus Olha a carinha dele De tristeza Porque veio faltando Faltando esse Negocinho Esse aqui, galera É de colocar O celular, tá? Porque ele é Wi-Fi É, para visualizar A câmera Para visualizar E ver onde que ele está Também monitorar O drone Esse aqui, galera É uma alça Para transportar O nosso drone Aqui na bolsa A bolsa É muito Confortável Não quebra ele Não vai quebrar A gente vai sempre Tentar manter na bolsa, tá? E como o Johnny falou Aqui são as hélices Extras, tá? As hélices Eu acho que a gente Não pagou a mais Só que as baterias Três baterias Que a gente pagou Não vieram Esse aqui É o drone Bom, galera É bem levinho Tomara que ele suporte Bastante vento, tá? Para a gente poder fazer Um bom voo Eu vim com duas câmeras, né, galera? Ah, tá Falando das câmeras agora Vim com essa câmera Aqui embaixo Ela é 360 graus Já, amor? Não Ela só faz A inclinação Ela tem inclinação Assim E Tem outra câmera Aqui embaixo Essa câmera aqui, galera Então Ela vai filmar Tanto para baixo Como para frente Com essa câmera aqui Que se movimenta E é isso aí Vamos tentar resolver O problema Do Das baterias Eu volto Para falar para vocês O que foi que aconteceu, tá? Se a gente conseguiu resolver Lógico, né? Porque Isso é um problema Muito grave Porque nós pagamos Então nós queremos A nossa bateria A gente não quer nem o dinheiro A gente quer As baterias Porque para a gente É bem mais favorável Porque como o voo são Cada bateria Tem uma duração De voo de 15 minutos Então significa Então significa que a gente Não vai conseguir voar Mais do que 15 minutos E a gente não quer Um voo de 15 minutos A gente quer um voo de É... No mínimo Uma hora Tanto é que a gente Comprou mais 13 baterias Para a gente ter um voo De uma hora Porque, poxa Na hora que tiver bem Um... Uma coisa legal A gente sobrevoando E aí a gente não consegue Porque o drone Vai querer voltar Pedindo bateria, né? Então fica Desinteressante isso, né? Então é... Dessa forma aí A gente não quer O nosso dinheiro A gente só quer O nosso... As nossas baterias extras Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado E... Fica aí com mais um pouco Do drone Do drone Do drone